Galo, Galo Galo, Galo Galo, Galo Manhã de quarta-feira de muito trabalho na cidade do Galo Treino em campo reduzido com muitos passes e velocidade Domingo o Atlético encara a Caldense em Poços de Caldas Pela última rodada da primeira fase do Mineiro O time busca a décima vitória na fase classificatória A gente tinha um objetivo na primeira fase que foi interrompido No último final de semana, perdemos 100% E agora acho que o objetivo é a retomada de confiança Na outra quinta a gente tem um jogo pela Libertadores Então é de extrema importância esse jogo contra a Caldense Para que a gente vença e vença bem para o nosso torcedor estar com a gente na semana que vem O Meia Marlon estreou com a camisa do Atlético no último fim de semana No próximo domingo contra a Caldense Deve fazer o seu primeiro jogo como titular Sim, estou trabalhando para isso Acho que estou à disposição do professor Roger Independente de começar ou não Quero entrar e fazer o meu melhor E corresponder à altura E acho que o grupo também está preparado para isso E se ele optar para eu começar jogando Espero fazer um grande trabalho E realmente ajudar a equipe Você tem poucos dias aqui de Atlético Como está a adaptação? Você já conheceu alguns jogadores do elenco? Você já está se sentindo em casa aqui no Galo? Em Belo Horizonte também? Sim, sim, eu acho que desde o primeiro dia quando eu cheguei aqui Como você falou, eu já conheci alguns atletas Que eu já joguei em alguns clubes E me abraçaram, me acolheram Já estou bem enturmado Já estou até dando risada com alguns Então acho que aqui é uma família E acho que tem tudo para a gente evoluir esse ano e crescer Então já estou bem adaptado